Atenção gente, os combates agora são os atletas de Macapá contra o atleta de Santana, beleza? Sempre os primeiros a serem chamados são os de Macapá e o segundo são os de Santana. Aí quando eu falar, vou falar baixo, quando eu falar representando Macapá, aí vocês falam, vê se o vai morrer, o vai morrer, tá bacana? Mas vocês não falam pra eles, senão eles vão me pegar, entendeu? Então quando eu falar representando Macapá, aí vocês, o vai morrer, o vai morrer, fechou? Beleza. Atenção de Jay, música aqui. A mal atleta, Erickson Cauê. Atenção de Jay, música aqui. 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 Nessa noite, na categoria das regras do MMA para o Santana Fight, para todo o mundo. Atleta Silvando Roberto Rodrigues Filho. 25 anos, 1,77 metros de altura, 63 quilos. Atleta representando Macapá. Uma luta, uma vitória. Atleta representando a academia, Power Fit e Amapatai, Silvano Desirees. Representando o município de Santana, Eric Surtelão Beira dos Santos. 17 anos, 1,70 metros, 63 metros. Uma luta, uma vitória fazem o cartel desse atleta, que vem representando a academia, Ronildo Batre. Eric Surtelão Beira. A vitória central, Pancareca. Atenção, tempo. ową. A vitória central, a vitória central. , gan Aplausos 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 minutos e cinquenta e sete do segundo round. Por finalização, o atleta Iriksu Kaaai, representante do município de Santana! Oi, eu ouvi aqui o atleta... Desaire, Silvano Desaire, Desaire, Silvano Desaire, atleta que já veio aí de uma luta, de uma vitória, e fechou essa luta aí em uma semana, cara. O cara veio preparado, veio pra luta, só que assim, pegou um atleta também de grande potencial. Gente, parabéns aí, ambos os atletas, foi uma excelente luta e quem luta MMA sabe que é isso, velho. É sufoco o tempo todo, tá entendendo? Então o cara sempre vem dar o seu melhor, mas dessa vez que levou foi o Cauê. Silvano Desaire, o que que você tem aí pra falar do público santanense? Parabéns, Macapá, representou e representou bem, e a toda a sua equipe. Boa noite, Santana! Não ouvi, perdi, mas é isso aí. Eu estava bem, eu estava preparado. Muito bom, eu adorei. Eu acho que vocês viram no show. Eu muito obrigado a Deus. Estou cansado, foi uma luta ótima. Eu gostei, me perdi muito. Muito obrigado, senhor Tunei. Muito obrigado por ver, senhor Tunei. Muito obrigado aos apresentadores. Eu muito obrigado, meu professor. muito obrigado, meu professor Tunei. Eu muito obrigado, meu professor Tunei. Muito obrigado, meu professor Tunei. Eu muito obrigado. Efeitos, Silvano Desaire. Parabéns, realmente, grande luta. Valeu. Chamar aqui o atleta que representa o município de Santana, 1 a 0 Santana, 1 a 0 Romildo Nobre. Vamos aí, chega aí. Parabéns agora, faz parte o cartão desse atleta. Vai para o Sherdog essa luta, duas lutas e duas vitórias, isso mostrando o grande potencial, o grande nível técnico que Cauê mostrou nessa luta. O que você tem a falar nesse evento, um evento de grande proporção também para esse público santanense que veio te assistir, Cauê? Eu quero agradecer a todos por vocês. Eu agradeço, o Rolito Loura, eu gostaria que você pesou muito bem, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. Santana já está confirmado em março, grita aí bem alto se vocês querem Cauê no evento que vai ter de Santana em março. Então está confirmado através do Nilson Meckler. Vamos só ver o adversário do Cauê.